A apresentadora Ana Maria Braga dividiu opiniões com uma atitude que ela acabou tomando durante o programa que ela comanda nas manhãs da Rede Globo, de televisão, ou mais você. Tudo quando ela perdeu a paciência e brigou com o humilde cinegrafista que fazia ali a atração da Globo. E o caso já acabou ganhando grande repercussão. Já pergunto para você que nota merece Ana Maria Braga e o que você achou da atitude da comunicadora com esse humilde funcionário. Diz aí nos nossos comentários. Antes, um recado rápido. Não esqueça de se inscrever no canal. É só clicar no botão vermelho da inscrição. Ative o sininho para estar sempre recebendo as nossas notificações em tempo real. E terminando aqui a transmissão, o nosso encontro continua através do arroba jornalista Fernando Borges. Gratidão. A informação chega e a gente traz a comunicadora Ana Maria Braga, um dos nomes mais queridos aí da televisão brasileira. Surpreendeu a todos quando se irritou com o cinegrafista que fazia o seu programa, ou mais você, que é exibido nas manhãs da Rede Globo e de televisão. O destaque, inclusive, dessa situação ganhou as páginas de vários portais de notícias como o em-off. Tá aí na tela pra você. Ana Maria Braga se enfurece e dá bronca em funcionário ao vivo. O que acontece, gente? A Ana Maria Braga tava fazendo ali o programa dela e tava fazendo uma receita. O câmera, no entanto, ele tava longe dela. Houve, então, um momento em que, ainda educadamente, a comunicadora vai e chama esse profissional pra chegar perto dela. Pra mostrar ali a receita bem de pertinho. No entanto, enquanto ela ainda está fazendo a receita, o profissional, ele começa a ir pra trás. E aí, agora, já sem paciência, a Ana Maria Braga acaba se revoltando e ganha o destaque, claro, nos principais, né, portais de notícias de todo o Brasil. Olha o que disse a Ana Maria Braga. Eu vou ter que pegar uma câmera que possa vir mais perto, pra que você aí de casa possa ver melhor. A Juju chamou a atenção e olha que coisa mais gostosa pra se fazer no café da manhã. Aqui tem uma torradinha, um patê, um ovinho molinho. Um cameraman vai até lá e ela diz o seguinte. Eu vou cortar o ovo, porque já tem gente pedindo pra cortar. Vem cá, vem cá, vem cá, meu filho. Gente, eu não preciso ficar chamando o homem aqui, não. Vem cá, disse a comunicadora já bastante irritada com o funcionário que estava ali com a câmera. Que coisa, né, gente? E você, o que achou da atitude da apresentadora? Diz aí. Te encontro na próxima conexão.